Eu detesto essa frase, nem tudo é dinheiro e dinheiro não traz felicidade, isso são crenças limitantes de algum louco aí cheio da grana que tentou enfiar na tua cabeça que dinheiro não traz felicidade e que nem tudo é sobre dinheiro, é tudo sobre dinheiro sim, o dinheiro compra seu alimento, o dinheiro paga seu convênio, o dinheiro compra seu carro, compra sua casa, enche a sua geladeira, te leva a lugares que sem dinheiro você nem passaria nem na porta e é tudo sobre o dinheiro sim, isso chama-se crenças limitantes, isso aí é frase de algum milionário que tinha tanto dinheiro que era pobre de não saber o que fazer com ele e se limitou em viver somente aquilo, aí chegou no momento da vida que falou dinheiro não traz felicidade, nem tudo é sobre dinheiro, mas estava ali dormindo num bom colchão, num bom travesseiro, comendo do bom e do melhor, isso não é frase de pobre gente, isso é frase de rico que não sabe o que fazer com o dinheiro, dinheiro traz felicidade sim e é tudo sobre dinheiro sim, quando alguém chegar com esse papo furado pra você, você sai de perto de mim, entendeu? porque isso chama-se crenças limitantes, isso te obriga, te coloca e faz com que o dinheiro seja seu inimigo, te coloca como inimigo do dinheiro e a gente precisa ser amigo do dinheiro, se colocar na posição de que o dinheiro me serve, eu uso o dinheiro pro meu bem, não pro meu mal, entendeu? então o dinheiro não é seu inimigo, o dinheiro é uma moeda de troca pra que você consiga viver nesse mundo que é governado pelo dinheiro, entendeu? então isso chama-se crenças limitantes, então essa frase pra mim, esse tipo de conversa pra mim é broxante, não tem nada a ver, chama-se crenças limitantes, não deixa isso entrar na sua mente o dinheiro traz felicidade sim, ok? e essa frase não é tudo sobre o dinheiro, é tudo sobre o dinheiro sim, pra você ter uma vida digna, você tem que ter dinheiro, e o dinheiro não pode ser o seu inimigo então essa é a minha opinião, se alguém concorda ou não concorda, cada um com a sua, mas pra mim isso chama-se crenças limitantes então quando alguém chega pra mim com esse papo, ai dinheiro não traz felicidade, ai fulano tem dinheiro mas não é feliz, eu falo, sai de perto de mim não vem com esse papo furado de miséria e escassez pra cima de mim não, dinheiro traz felicidade sim aqui é a Lele do Leleco Criando Universo, essa é a minha opinião, beijo, beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo desabafei, tchau, tchau